Fala pessoal, meu nome é Maicon Maia, seja muito bem-vindo ao canal de Secando. O ano de 2022 trouxe muitas obras maravilhosas pra gente, na verdade. Filmes que estávamos ansiosos desde o ano passado, 2021, nos decepcionamos com alguns, porém amamos muitos outros. Como a gente já tá em dezembro, o ano tá acabando, hoje eu trago uma lista com os 10 melhores filmes de terror de 2022. Porém, isso pra mim, beleza? De acordo com o meu gosto pessoal, né? Pode ser que você aí concorde ou não, mas essa daqui é a minha lista. Tem thriller psicológico, tem coisas sobrenaturais, tem muito jumpscare, tensão altíssima, enfim. Opções pra todos os gostos aí, fãs do gênero. Antes da gente prosseguir, certifique-se de que você é inscrito neste canal, que o assunto é só terror, tem pra todos os gostos. A gente vai sempre do clássico ao moderno. Ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Vai receber minhas notificações, ficar por dentro de todos os meus conteúdos. O melhor de tudo isso, a gente vai tá se vendo aí, ó, várias vezes por semana. Isso daí é ótimo. Gentilmente, peço aqui, senta o seu dedinho no like. O likezinho que você dá nesse vídeo me ajuda muito. Bom, em ordem classificatória, então, bora. Em décimo lugar, eu trago aqui o filme Man. Eu gosto de coisa estranha, né? Filmes bizarros, etc. Então, Man, pra mim, foi perfeito, ainda mais se tratando da A24, no qual eu sou apaixonadíssimo. Cara, eu acho um filme pesado. A crítica social dele é muito nítida. A ambientação desse filme me pegou, assim, de um jeito. E a gente vê que parte mais pra um horror psicológico mesmo. O horror aqui fica por conta dos traumas, das dores, que a gente não consegue superar. Pra mim, é um filme muito denso. O filme te assusta de outro jeito. Ecos dentro de um túnel, uma simples caminhada na floresta, perseguições. Então, assim, pra mim, foi um filmão da porra. Funcionou do início ao fim. Eu amei e tinha que fazer parte da minha lista aí dos 10 melhores filmes de 2022. Nono lugar, Nope. Ou não, não olhe. Bom, eu fui assistir esse filme já sabendo que eu iria amar. E foi dito e feito. Ainda mais se tratando de um evento estranho, misterioso, anormal. Claro, muito arrepiante, né? Como sempre, o diretor nunca decepciona. Mesmo mudando um pouco o gênero, né? Ele consegue manter muito o suspense. E um roteiro fantástico, cara. É um roteiro muito bem escrito. É um filme inteligente, que mistura terror com ficção. Pô, destaque absoluto pras atuações, né? De Daniel Kaluuya e da Cake Palmer. Que carregam o filme nas costas. Atuações de milhões. É assim, apaixonante demais. Você fica vidrado. Nope também foi uma grande surpresa pra mim de 2022. Estava esperando esse filme há muito tempo. Não me decepcionei. Então ele também tinha que estar aqui nessa lista. Em oitavo lugar, eu trago Pânico 5. Ou melhor, Pânico. Eu curti demais Pânico. Pra mim, superou as sequências anteriores. Só não superou o quarto filme, que é um dos meus favoritos ali, junto com o primeiro. Eu gostei muito. Ele soube de forma inteligente homenagear os filmes de terror. Pô, esse filme é um fanservice, assim, total. O filme já começa muito bem. A abertura dele é fenomenal. Pra mim, aqui tem uma das protagonistas mais violentas da franquia Pânico inteira. Temos um Ghostface totalmente brutal. O roteiro é genérico, sim. Mas não decepciona. Então foi um filme realmente bom e também ele tinha que estar aqui. Em sétimo lugar, eu trago um filme aqui que ele não é tão terror assim. Ele é mais um suspense, mas é um suspense muito pesado. Pô, o nome já diz tudo. A Queda. Esse, com certeza, foi um dos filmes que me deixou mais angustiado, desesperado, roendo as unhas, querendo gritar, meu Deus do céu, que filme perfeito. Esse filme tem o poder de transmitir diversas sensações. Quando o filme tem isso, ele já me ganha por completo. É um filme que consegue te prender do início ao fim facilmente. Não é cansativo. Ele tem um ritmo exato. Um excelente filme de sobrevivência. Tudo funciona perfeitamente aqui pra criar um clima de tensão. Esse filme é uma prova de quando se faz o simples de uma forma competente. O resultado final não decepciona. Gente, quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, assistam. Assistindo, vocês vão entender o que eu tô falando. Você fica assim até sem ar assistindo essa maravilha aí. Eu amei muito, então tinha que tá aqui também. Em sexto lugar, eu trago aqui Barbarian. Ou Noites Brutais. Não sei como que eu começo falando aqui de Noites Brutais. Eu acho ele um puta filmaço. Puta filmaço mesmo, até porque eu tô colocando ele aqui em sexto lugar. Foi um grande filme pro ano, eu reconheço isso. Mas eu não achei tudo isso que falavam, sabe? Que ele com certeza era o melhor filme de terror do ano. É sim um bom filme, mas pra mim não funcionou nesse quesito aí de ser o melhor. Pra mim é um filme que ele vai direto ao ponto, sabe? Ele tem uma pegada certa. Tem aqueles seus momentos de tensão, de jump scare. Mas eu esperava muito mais, principalmente ali no terceiro e último ato. Mas eu acho que eu fui com tanta expectativa por tudo que estavam falando. Então eu tava com as expectativas assim, nas alturas mesmo. Eu levei um certo tombinho quando eu assisti. Repetindo aqui, achei o filme muito bom. Mas quando acabou, eu falei, pô, é só isso? Cadê tudo aquilo que estavam me dizendo? Mas eu super entendo isso, porque vai de cada um sentir o filme, né? Mas sim, foi um filme bom. Foi um filme muito marcante pro ano de 2022. Tinha que tá aqui porque, apesar dos pesares, eu gostei. Em quinto lugar, eu trago aqui The Black Phone, ou Telefone Preto. Eu me lembro como se fosse ontem um impacto que eu senti quando assisti o Telefone Preto. Meu Deus, que filme bom. Aqui, depois de muito tempo, tivemos uma máscara muito inovadora e revolucionária, sim. Pra um novo serial killer, totalmente sádico. Pra mim, esse lance da máscara foi o point. É uma máscara sensacional, que sai parte de cima, sai parte de baixo, ela troca. Então, assim, sensacional, cara. Eu fiquei apaixonado. Eu acho que o filme, ele recupera muito bem aquele horror juvenil, sabe? Muito famoso nos anos 80. Praticamente todos os filmes de terror dos anos 80 tem isso. E aqui foi extremamente funcional. Eu quis deixar ele em quinto lugar, porque foi um dos melhores que eu vi no quesito suspense. É tudo muito bom, a ambientação. O Ethan, né? O ator, que dá vida pra esse novo serial killer. Tá sensacional. Impecável. A expressão corporal mesmo do cara é foda. Eu amei demais o Telefone Preto. Recomendo pra todo mundo. Você tem a obrigação de assistir o Telefone Preto, se você ainda não viu. Porque se você curte terror, se você curte suspense, você vai amar. Quarto lugar, eu trago aqui Hellraiser. All for us. Meus amigos, o que dizer desse espetáculo de filme? Eu fiquei apaixonado quando eu assisti. Fiquei rendido. Minhas expectativas já estavam todas nas alturas. Quando eu assisti, elas foram atendidas assim, ó. Deliciosamente. Eu amei o reboot, toda a questão da mitologia, o que eles fizeram, né? Com o cubo. Sem perder a essência, como ele funciona. Como são chamados os cenobitas. E falando neles, né? Meu Deus, que colírio para nossos olhos. Meus amigos, um espetáculo visual. Todos. Um melhor que o outro. Um mais bizarro que o outro. Sem contar em Pinhead, né? Pura perfeição. Aqui interpretada por Jamie Clayton. Eu fiquei apaixonado. Estou apaixonado ainda até hoje. Cara, para mim foi um filme sensacional. Sei que muita gente não curtiu. Inclusive fãs de Hellraiser. Mas, cara, eu não consigo nem falar mal. Porque eu gostei de tudo. Eu acho que esse reboot dá um novo fôlego para essa franquia. Que já estava morta, convenhamos, né? Com os últimos filmes que são ruins. Então, assim, veio como um boom mesmo. Para mim foi fenomenal. Eu amei cada detalhe. E para mim foi um grande destaque de 2022. Óbvio que ele tinha que estar aqui. E agora meu top 3, hein? O que será? Quais são os 3 melhores aí? Bom, em terceiro lugar eu vou trazer dois filmes. Eu estou trazendo o mesmo filme aqui porque é da mesma história. E foram lançados no mesmo ano, né? 2022. Você já até deve saber do que eu estou falando. X e Pearl. Sim, estou fazendo isso trazendo os dois. Porque tanto X quanto Pearl é minha nova obsessão. Mia Gotte é a minha obsessão do momento. Vamos lá. O que falar dessas obras-primas aí? Por que eu deixei eles em terceiro lugar? Bom, a gente já estava precisando de um slasher muito foda tem um tempo. X veio trazendo isso. A direção, né? Do Ty West junto com a ótima atuação da Mia Gotte. É o que tem de melhor. O roteiro é excelente. A fotografia também aqui é maravilhosa. Nos remete muito aos anos 80, anos 90. As mortes nesse filme são muito boas. Cara, tudo me pegou aqui. Às vezes eu me pergunto pra mim mesmo. Pô, como é que eu amo tanto o X desse jeito? Eu não sei. O negócio é o seguinte. Eu sou cadelinha desse filme mesmo. Sou de Pearl. E vou ser de Maxine. Que está chegando aí, tenho certeza. Quem está comigo, vamos nessa. E depois disso veio Pearl, né? Essa perfeição em forma de filme. Se eu já tinha amado e aclamado a Mia Gotte em X. Quando veio Pearl, meus amigos. Só faltou eu tatuar essa menina em mim. Que viagem no tempo. É um filme totalmente charmoso, divertido, tenso. Você consegue sentir o que a personagem, a Pearl, sente. Seja raiva, tristeza, felicidade. E a Mia Gotte, ela passa essa verdade, interpretando a personagem. Artista que fala, né? Eu não tenho mais palavras pra descrever esse filme. Inclusive, eu acho que é o seguinte. Ou você ama ou você odeia. Eu, obviamente, escolhi amar. Então, terceiro lugar, X e Pearl. Bom, segundo lugar, acho que eu vou causar um pouco de polêmica agora. Eu vi muita gente metendo pau nesse filme. Muita gente não gostou. Assisti no cinema e eu posso dizer pra vocês que quando eu saí da sala, fiquei com vontade de abraçar o diretor desse filme. Porque foi tão bom pra mim. Ele entregou tudo que eu amo. E, porra, eu já quero comprar o Blu-ray desse filme. Eu tô falando de Smile ou Sorria. Tudo bem se você não gostou. Eu tô colocando o filme aqui no segundo lugar de um top 10. Mas respeite eu ter amado tanto assim. Ele é um pastelão, eu sei disso. Jumpscare atrás de jumpscare. Tensão atrás de tensão. Não é inovador. Inclusive, ele lembra muito Corrente do Mal. A gente vê que ele bebe muito da fonte desse filme. Mas, pô, é um terror psicológico com uma atmosfera tensa. Que aborda traumas, sanidade, insanidade de uma mulher. Então, é um mix. É uma mistura de gêneros. É um filme que te deixa ali na expectativa pra ver o desfecho final. Eu não vi a hora de saber o que iria acontecer com a personagem. Eu tava doido. E, cara, que filme foda. Principalmente o ato final ali, o terceiro ato. Eu fiquei vidrado como eu aproveitei cada segundo assistindo esse filme no cinema. Não sei porque se foi no cinema, eu senti muito mais, sabe? Ele segue um formato redondinho de terror que a gente ama. Ele entrega tudo. E eu acho ele muito bem sustentado. Pra mim foi uma grande surpresa esse filme. Eu não esperava gostar tanto assim. Tanto é que eu tô colocando ele aqui no meu segundo lugar. Bom, partiu o primeiro lugar. Qual será que foi o melhor filme de terror do ano pra mim? Bom, em primeiro lugar não podia ser outro aqui. Um terror psicológico que me deixou pensando nele por dias. Eu fiquei doido por esse filme de tão bom que ele é. Não só isso. É um filme extremamente desconfortável. Angustiante do início ao fim. Eu tô falando de Speak No Evil. Cara, se você que tá aí do outro lado me assistindo nunca viu Speak No Evil. Separa um tempinho do seu dia pra ir atrás desse filme, assistir. E eu te prometo que você vai sentir o impacto. Mas assim, mergulha de cabeça. Você assiste e termina esse filme mal. Goniado. Sem esperança na vida. Sabe quando acaba você ficando olhando assim pra parede pensando em tudo que você acabou de ver e gerindo aquilo tudo? Este filme tem esse poder. E é um filme que te causa muita raiva também, viu? Tem momentos ali que você quer quebrar a TV. É o que eu falei, gente. Desconforto. Eu acho que essa palavra é ideal pra resumir esse filme inteiro. É um filme simples ali. Porém ele te proporciona uma imersão tão grande. Você realmente fica imóvel assistindo. Quando eu assisti, eu já sabia que seria difícil eu ver algum outro que bateria ele pra ser melhor pra eu trazer aqui na minha lista de final de ano dos melhores, né? Tinha certeza que ele estaria em primeiro lugar. Dito e feito, ele tá aqui em primeiro lugar. Então, pra mim, o melhor filme do ano foi Speak No Evil. Obviamente, tivemos muitos outros filmes que eu adorei. Mas como eu queria fazer um top 10, né? Pegar os 10 melhores mesmo. Pra mim, essa daí foi a minha listinha. E você concorda comigo? Qual a sua lista? Qual o seu top 10? Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler a opinião de vocês. Quero ver se vocês concordam. Se vocês discordam. Qual filme que vocês incluiriam aqui, talvez. Ou tirariam. Me conta tudo aqui. Vamos conversar. Pessoal, e é isso. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui. Continuem de olho e acompanhando o canal de Secando. Pra gente ir se vendo aí, conversando, beleza? Mais uma vez, valeu. Um abração. E até o próximo vídeo. Tchau.